Oi galera, tudo bem? Primeiro vídeo de 2023, espero que todo mundo tenha tido boas festas, que o ano de 2023 de todo mundo seja maravilhoso, com muitas leituras, com muitos livros de presente e tudo mais. Nesse vídeo, pra começar 2023 de forma organizada, porque eu gosto das coisas assim, organizadas, nós vamos falar sobre as minhas metas literárias para este ano. Então a gente vai falar sobre títulos, quantidade de livros e se eu cumprir a minha meta de 2022. Mas antes, eu quero pedir, porque nunca é demais, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários quais são as suas metas para 2023, porque eu quero saber. Não esquece também de me seguir em todas as minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, e não esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Em 2022, eu fiz um vídeo falando sobre as minhas metas literárias, onde eu me propus a ler 50 livros em 2022. E galera, eu cumpri a minha meta! Uau! Não apenas cumpri a minha meta, como eu ultrapassei a minha meta. Eu não li apenas 50 livros, eu li 60 livros. Mesmo em ano de TCC, eu consegui cumprir a minha meta, e eu estou muito feliz por causa disso. É claro, pelo menos uns 10 livros eu li por causa do TCC. Sim, mas o importante é cumprir a meta, e eu não apenas cumpri, como eu estendi a meta. Foram 60 livros lidos em 2022. No ano passado, eu não me desafiei a ler alguns títulos específicos, justamente porque seria um ano muito difícil pra mim, por causa do TCC e etc. Os livros realmente seriam uma forma de escape, não uma forma de me deixar mais estressada. Então eu preferi deixar as minhas leituras um pouquinho mais livres. Mas naquele vídeo eu falei sobre alguns livros que eu gostaria de ler em 2022. E eles foram... Um Reino de Carne e Fogo, A Coroa de Osso Prateado, Sangue e Mel, Deuses e Monstros, Casa de Céu e Sopro, Dance of Types, Voe of Types. Foram esses os livros que eu me propus. E eu não li todos, galera! Eu arrasei demais ano passado, meu Deus! Eu juro, 2022 foi o meu ano literário, gente. Eu tô muito feliz pelas metas que eu cumpri e de que eu consegui ler os livros em que eu gostaria de ter lido. Eu li todos, não faltou nenhum. E quem achar que eu tô mentindo, pode ir lá ver o vídeo. E sabe como eu fiz esse roteiro? Eu fui lá ver pra ver se eu tinha cumprido todas as minhas metas, porque nem eu lembrava mais sobre isso. Então, em 2023, eu pretendo estender um pouquinho essa meta. Eu me coloquei uma meta de ler 60 livros esse ano, a mesma quantidade que eu realmente li em 2022, já que no ano passado eu acabei estendendo, né, um pouquinho. Eu ultrapassei a minha meta. Então, esse ano, eu quero manter esse número que eu ultrapassei como meta, meta mesmo, a minha meta fixa. Mas, novamente, eu não vou me prender a títulos, porque eu acho que eu não funciono desse jeito. Eu acho que leitura tem que ser uma coisa prazerosa pra gente. Eu acho que não seria justo pra mim eu ficar colocando livros que eu quero ler agora, mas que eu sei que eu posso perder a vontade de ler a qualquer momento. Então, eu vou deixar os meus títulos um pouquinho mais livres, mas, assim como no ano passado, eu vou falar sobre alguns livros que eu gostaria muito de ler neste ano. Eles não são uma meta fixa, tá, gente? Se eu não ler eles até o final de 2023, não vai ter problema, não vou me considerar a minha meta um fracasso, mas são livros em que eu gostaria, sim, de ler durante esse ano. Os primeiros dois livros dessa lista, na verdade, são duas HQs, e é Heartstopper 3 e 4. Em 2022, eu li a primeira e a segunda. Eu fiz esse desenho aqui no canal. Eu coloquei ela como um dos meus livros de romance preferidos de 2022, porque eu realmente fiquei apaixonada por Heartstopper. Eu acho que não é à toa que é uma HQ tão hypada, que as pessoas amam tanto. É uma fofura, é um projeto visual incrível. Então, eu não pretendo apenas ler Heartstopper 3 e 4, mas eu também pretendo adquiri-los, porque como eu já falei várias e várias e várias vezes, isso é um projeto visual que vale muito a pena ter na estante. Então, eu quero muito ler Heartstopper 3 e 4. Mas antes de eu comprar, né, gente? Eu preciso de uma promoção dessa HQ, porque toda vez que eu vou procurar, ela tá quase R$70 cada uma. Gente, é muito dinheiro. Eu não tenho tudo isso de dinheiro. Meu Deus do céu, a editora seguinte, vocês me mandam aqui pra casa a 3 e a 4? Ou me dá um cupomzinho de desconto, pelo menos, meu Deus do céu. O que que custa? Vocês são ricos, eu sou pobre? Eu não tenho dinheiro, inferno. Que tem dinheiro, sim, que eu sei que tem. Eu não tenho dinheiro. Eu tô falando pra você. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Trono de Vidro é o próximo livro dessa lista que eu quero citar. E não vai ser um desafio de um livro só, né? Vai ser um desafio até o 8. Porque a Sarah J. Maes escolheu escrever uma vida de livros sobre o Trono de Vidro. Se eu não me engano, são 8 livros. Então, assim, eu quero ler os 8. E por que que eu quero ler os 8 esse ano? Porque Crescent City 3 vem aí e eu realmente acho que Trono de Vidro também vai adentrar nesse universo, assim como a Cotar está adentrando. Então, o meu objetivo é ler todos esse ano. Eu tenho os 3 primeiros livros de forma física e eu espero ir comprando os outros conforme a minha leitura for evoluindo. Mas eu ainda não sei quando que eu vou ler, justamente por ser uma série muito grande. Então, eu tenho que estar muito na vibe, eu tenho que estar muito imersa naquele ambiente de Trono de Vidro, nessa coisa da fantasia mais aprofundada, nessa fantasia mais alta, assim, mais fantástica, pra eu realmente conseguir ler Trono de Vidro da forma que eu espero ler. Então, o objetivo tá aí. Eu pretendo tirar esse livro da minha estante, tirar a poeira dele e começar a ler. Porque eu tenho ele já faz uns dois anos. O próximo título já apareceu nesse canal umas três ou quatro vezes e nunca foi como forma de resenha. Sempre foi como meta literária, sempre foi como um dos mais esperados do ano, sobre os comprinhas da Bienal do Livro. E como eu comprei esse livro na Bienal do Livro, eu vou tomar vergonha na minha cara e vou finalmente ler ele em 2023. E eu estou falando de Cinderela Não Está Morta. Porque esse é um livro que me chama a atenção em todos os setores, tanto pelo plot, quanto pela história, quanto pela capa. Gente, a capa de Cinderela Não Está Morta, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho muito fantástica essa capa. E eu pretendo finalmente ler esse livro em 2023. Acabei de enrolar, hein? Faz uns dois anos que eu falo que eu quero ler esse livro e eu ainda não li. Esse ano é o objetivo. De 2023 não passa. Talvez esse seja o único livro que eu me coloque como meta mesmo. Não termino em 2023 até ler Cinderela Não Está Morta. Ah, toma vergonha na minha cara? She's angry, boys. Reino das Bruxas também é um livro que eu pretendo ler em 2023. Eu namorava ele muito antes dele ser traduzido. Eu queria ler ele há muito e muito tempo. E eu ganhei ele de Natal na forma física. Então eu pretendo ler não apenas ele, mas também o segundo livro, que também vai ser publicado pela Darkside em 2023. E ele é o objetivo, já que faz tempo que eu quero ler. Eu estava namorando ele há muito tempo. Então eu quero muito ler esse livro este ano também. Se teve uma coisa que eu não fiz em 2022 foi ler livro nacional. Gente, me perdoa. Eu queria usar esse momento para pedir desculpas aos atores nacionais. Eu sei, eu vacilei com vocês. Me perdoem. Sério. Desculpa. Eu não tenho o que dizer para vocês. Só me desculpa. Mas eu pretendo, pretendo mesmo, curar esse erro. E por isso que uma das metas literárias para esse ano é ler Luzes do Norte. O primeiro e o segundo, tá? Eu juro que eu vou tentar ler. Eu juro que esse ano eu vou tentar trazer mais resenhas para vocês de livros nacionais. Porque é muito vacilo da minha parte. Me perdoem. Mas esse ano Luzes do Norte vai sair. E digo mais. Não apenas Luzes do Norte, mas também Sal e Açúcar. Que eu descobri que é um livro brasileiro que foi publicado primeiro na gringa antes de ser publicado no Brasil. Gente, o que que houve? Juro, ainda bem que a Galera Record teve a visão para esse livro. Porque como assim um livro brasileiro, de uma autora brasileira, foi publicado primeiro na gringa antes de ser publicado aqui? O que que é isso, editoras brasileiras? Tomem vergonha na cara? O que que tá acontecendo? Então, as minhas duas metas fixas de livros nacionais para esse ano é Luzes do Norte e Sal e Açúcar. Porque ambas as narrativas, apesar de elas serem muito diferentes, eu acho que vão combinar muito com o meu gosto literário. Então, o foco são livros nacionais também. E agora, antes de eu falar do último livro que eu quero colocar como meta literária para 2023, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal. Deixa aquele like, coloca nos comentários quais são as suas metas literárias para 2023. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Não esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários para a galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E por último, mas não menos importante, na verdade, provavelmente o livro que eu mais tô ansiosa dessa lista para ler, e que eu vou falar melhor sobre ele em vídeos futuros é The Jasmine Throne, que vai ser publicado pela Galera Record nesse ano. Eu tô muito ansiosa para ler esse livro. A narrativa dele é aquele tipo de fantasia muito incrível que eu amo, e eu tô muito ansiosa para ler esse livro, muito, muito ansiosa mesmo. Infelizmente, Minha Vida Fora de Série 5 não veio aí em 2022. Né, Paula Pimenta? Mas eu espero que em 2023 ele venha, e aí se lançar, ele é óbvio que também é uma das minhas metas para esse ano. É, eu tô muito ansiosa para ler esse livro, ele já apareceu nas minhas metas literárias de 2022, está aparecendo novamente em 2023, porque eu só tô esperando a autora lançar o livro. Poxa, Paula, a gente tá ansiosa. Tem criança chorando, cachorro sendo chutado na rua, tá difícil, sabe? Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você também organize as suas metas literárias para 2023, para a gente ler muito mais esse ano, porque a gente merece, não é mesmo? Mas então é isso, até a próxima aí. Tchau!